E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Jaulê, e eu gostaria de comentar com vocês as leituras do ano do Pastor Lucinho. Pois é, fim de ano aí, a gente sempre fica naquela expectativa de verificar as nossas metas de leitura, como é que a gente passou o ano, e nessa expectativa o Pastor Lucinho compartilhou com a gente, né, compartilhou aí nas suas redes sociais as suas leituras do ano. E eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, porque o Pastor Lucinho, ele, por vezes ele é um pastor um tanto polêmico, né, acho que principalmente, acho que mais pega na polêmica dele é a sua irreverência, né, e esse nome, por vezes, né, essa característica, por vezes é usada de maneira negativa, alguns até usam de maneira positiva, mas o Lucinho é aquele pastor que já se vestiu de chapulim colorado pra levantar a bola, né, quem poderá nos defender e falando que Cristo é quem nos defende. Pastor Lucinho foi aquele pastor que tirou aquela foto famosa, né, cheirando a Bíblia, né, parecendo que tava usando droga, assim, né, o jeito, né, simulando como se fosse usando droga, e eu tô tentando simular aqui alguma coisa, né, enfim, mas pra dizer que ele era louco por Jesus, né, o Pastor Lucinho gosta muito de usar essa expressão, louco por Jesus, enfim, ele causa aí algumas incômodos, algumas polêmicas, confesso que não sou alguém que o acompanha de perto, não sou alguém que o admira, mas, né, ele lá no canto dele ou de cá a gente caminha, porém, ele compartilhou, né, as suas leituras do ano e deu o que falar, eu gostaria de falar também a minha opinião aqui com vocês. E pra começar, tá aí, né, no Twitter ele escreve assim, né, Tá pago! Neste ano de 2021 propus ler um livro por semana e conseguir. Um livro por semana, gente. Foram 53 livros, fora meus sete capítulos diários da Bíblia, que corresponde a duas leituras completas da Palavra de Deus. Adquira mais de 150 livros tops na loja do Lucinho, mais de 20 tipos de Bíblia. Esse finalzinho aqui com a propaganda, não tenho o que comentar, né, algumas pessoas falam, ah, ele quis se aproveitar e tal, ele tem a loja dele, tá falando de livro, a loja dele vende livro, eu não vejo dificuldade nenhuma quanto a isso aqui. Mas tá aqui a foto, circulando aí nas redes sociais, do Pastor Lucinho aqui, todo feliz, né, compartilhando aí as suas leituras do ano. E o que chama atenção aqui, em primeiro lugar, é que 53 livros no ano, lendo um por semana, isso é possível? Bom, em primeiro lugar eu tenho que dizer, sim, é possível. Agora outra questão é, é possível ler 53 livros, né, ler um livro por semana, lendo bem? Sim, opa, lendo bem, aí já é diferente. O que depende, né, existem mais de um tipo de leitura. As pessoas, às vezes, têm uma visão de leitura, sempre uma leitura, assim, mais detida, pegando cada detalhe, fazendo suas anotações, e nem sempre as leituras têm esse viés. Não sei o propósito do Pastor Lucinho, ele não entra muito em detalhes aqui, mas seria muito fácil, por exemplo, pegar qualquer livro desse aqui para fazer uma leitura, digamos assim, inspecional, ou uma leitura um pouco mais corrida, em uma semana, sem isso ocupar tanto tempo da sua agenda. Alguns livros que ele coloca aqui são livros pequenos, que daria para ser uma leitura um pouco mais detida, mesmo se não por semana. Mas, então, varia aí, né, bastante, em termos de ser possível ou não, mas, enfim, não acho que o Pastor Lucinho está mentindo, eu não acho que ele teria por que mentir a esse respeito, mas, de fato, ele não entra em detalhes aqui, e, enfim, isso não importa. Agora, uma coisa que eu gostei muito é que ele fez questão de dizer que ele também leu sete capítulos da Bíblia todo dia. Isso aí é muito legal, porque você tem uma grande quantidade de livros para ler, mas também fazendo a sua leitura bíblica diária é importante, porque uma coisa não pode substituir a outra, né, e ele fez questão de enfatizar isso. Ele disse que o objetivo dele é, digamos, motivar as pessoas, né, incentivar as pessoas a também serem bons leitores. Ok, achei bem legal. Mas o que eu achei mais legal mesmo foram quais os livros que o Pastor Lucinho leu. Olha, eu confesso que eu não conheço todos os livros que tem aqui, mas eu conheço algum e gostaria de comentar com vocês. Começando aqui, logo por cima, tem o livro Doze Homens Extraordinariamente Comuns, de John MacArthur, publicado pela editora Thomas Nelson. Acho que esse livro já foi publicado pela Cultura Cristã como Doze Homens Comuns, apenas. É interessante que o mesmo John MacArthur, ele também publicou um livro chamado Mulheres Extraordinárias, não sei se era Doze também, mas falava de algumas mulheres que, às vezes, nem tinham tanto destaque na Bíblia, às vezes, não tinha nenhum nome, mas ele coloca como Mulheres Extraordinárias. E aqui nós temos os Doze Apóstolos, né, talvez um dos nomes mais importantes ali no Novo Testamento, junto com Jesus, e é colocado como homens comuns. Então, é bem interessante essa relação. E aqui, John MacArthur faz um comentário, né, sobre cada personalidade dos apóstolos, com muitas aplicações. Então, um livro bem interessante. Nós temos, logo abaixo aqui, pulando de Joyce Meyer, Gordon Fee, Douglas Stuart, Como Ler a Bíblia, Livro por Livro 3. Esse livro aqui é muito bom. É um livro de hermenêutica, de interpretação da Bíblia. E ele é um livro que caminha junto com o livro Entendes o que Lês. Se você já leu o Entendes o que Lês, e você entendeu, mas o Entendes o que Lês, ele fala mais sobre gêneros literários, e como ler a Bíblia, Livro por Livro, ele fala mais sobre, propriamente, os livros da Bíblia. São os mesmos autores, Gordon Fee e Douglas Stuart, e é um livro um pouco maior. Aqui ele também está com a edição da Thomas Nelson, mas esse livro também foi publicado por Edições Vida Nova. Não conheces aqui. Logo abaixo, meio escondidinho, seis, tem aqui, Louco Amor, de Francis Chan. Francis Chan é um autor que eu gosto muito, e Louco Amor talvez seja uma das suas obras mais marcantes. Esse livro foi publicado pela Mundo Cristão, assim como os outros livros do Francis Chan também, em português. E Louco Amor tem tudo a ver com Lucinho, né? Lucinho que gosta desse adjetivo louco, atribuído a aspectos do discipulado cristão, né? Francis Chan aqui, ele fala sobre uma dedicação a Deus de maneira tão intensa que pessoas estão dispostas até a perder a sua própria vida, né? E ele traz ali vários testemunhos de fé, de missionários, de pregadores, pessoas que sofreram pela causa do Evangelho. É um livro muito forte, muito bonito também. O oitavo livro é A Bíblia Todo, Ano Todo, de John Stott, editora Ultimato. Esse livro aqui é muito bom, e ele é um livro para ler diariamente, né? Apesar de ele ter terminado todos esses livros, pode ser que ele tenha lido diariamente esse livro aqui, né? E concluído no final do ano. Mas ele é um livro muito bom que John Stott, ele organiza o seu devocionário, né? Através do calendário litúrgico, o calendário cristão. Então você vai caminhando ali em toda a história da redenção durante o ano. É um devocionário muito legal, muito bom mesmo. Serve também como série de estudos bíblicos, vale muito a pena. Oito, nove. Logo abaixo aqui tem O Deus Pródigo, de Tim Keller. Muito bom. Tim Keller aqui fala sobre aquela parábola que geralmente nós chamamos de parábola do filho pródigo, só que Tim Keller não é que chama assim, né? Porque pródigo tem a ver com aquele que gastou, que entregou, e quem de fato a parábola está apontando para dizer que se entregou, que se gastou, que deu tudo, não é o filho, mas é o próprio Deus. Então, é uma imperfeitação bem interessante e o livro é bem marcante, né? Apesar de ser um livro só sobre essa parábola, mas funciona muito bem como um livro assim, lembrando a respeito do significado da salvação, do evangelho, muito legal. Esse aqui eu não conheço, esse aqui também eu não estou conseguindo ver. Doze, mais que Carpinteiro, de Josh McDowell e Sean McDowell. Esse livro eu não conheço, porém eu já ouvi muito falar sobre ele. A ideia é trazer a imagem de Jesus mais do que um carpinteiro, ou seja, mais do que um mero homem, né? Jesus, ele tinha todos os aspectos da sua singularidade e ouvi dizer que esse livro também é muito, de fato, marcante, tocante, né? Vale a pena a leitura. Treze, quatorze, aqui embaixo a gente tem Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz de C.S. Lewis, um clássico aí da literatura cristã, onde você tem um diabo, um diabão ensinando um diabinho, né? O Seu Aprendiz ensinando sobre como enganar os homens, perturbar os homens. E é bem interessante como Lewis, nessa ficção, ele acaba revelando muito de aspectos da verdade mesmo do coração homem em relação ao pecado. Bem interessante. Nós temos aqui um livro de Apocalipse da série do Hernandes Dias Lopes, né? Editora Agnos. Então tá aqui como comentário, não sei se o Lucinho tava, por exemplo, fazendo exposição de Apocalipse, né? É uma possibilidade, já que aqui não tem comentários bíblicos assim, né? O Deus Pródigo talvez seria como comentário, né? Tem um livro de hermenêutica ali. Enfim, tem alguns livros aqui que são úteis em termos de comentários, né? O de Hernandes é o 15 e logo abaixo aqui, 16, eu não consigo ver direito, mas parece ser um livro da Pão Diário e parece ser um devocionário ou seria uma agenda de devocional, não sei, não sei. Não tô conseguindo ler aqui. Mas logo abaixo a gente tem A Anatomia de um Luto de C.S. Lewis e esse livro aqui, Lewis está falando sobre como é passar pela dor, pela morte, as dores dessa vida e ele escreve isso pouco tempo depois de ter perdido sua esposa, então é um livro muito autobiográfico, bem interessante. Logo abaixo aqui não dá pra ver, mas parece também ser um livro de Joyce Meyer, tá vendo um EIA aqui? E logo então nós vemos o significado do casamento do Tim Keller e Kate Keller da edição de Vida Nova. Esse livro é muito bom, talvez um dos melhores livros que a gente tem em português sobre casamento. Nesse livro, Tim Keller e Kate Keller, sua esposa, eles falam sobre como o casamento tem a ver com você glorificar a Deus na comunhão com o outro e formar o caráter cristão na pessoa juntamente com a pessoa, quebrando muito aquela ideia de estereótipo que a gente cria, ou a de achar que talvez nós deveríamos nos casar com a pessoa certa e esse tipo de coisa. E esse livro também foi escrito pensando na sua igreja, com sua igreja tendo a maioria de solteiros, então ele é um livro sobre casamento para solteiros, é bem interessante. Logo mais a gente tem Andando com o Tanque Vazio de Wayne Cordeiro, eu já ouvi falar desse livro, a editora Vida, e esse livro tem a ver com sobrecarga no Ministério Pastoral ou sobre burnout, esse tipo de coisa, a vida corrida em meio ao Ministério, é um livro bem conhecido nessa área. Então esse aqui é o 20, A Criança Digital é o 21 de Gary Chapman e Arlene Pelicane da Mundo Cristão, não conheço, Fiquem Firmes, também não conheço, Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis, esse aqui também clássico, né? Lewis escreve esse livro a partir de programas de rádio que ele fala ali diversos assuntos após o período de Segunda Guerra, né? Então ele traz ali a respeito do sentido da vida, a respeito do cristianismo, a respeito da existência de Deus, a respeito do amor e a ideia dele é trazer aquilo que é fundamental ao cristianismo de maneira geral, algo que não vai excluir, por exemplo, denominações, né? Ou religiões específicas. É a proposta, digamos, de Lewis aqui daquilo que é o mais básico de cristianismo. E finalizando essa pilha, aqui nós temos o livro Mulheres em Apuros de Marta Piz, editora Fiel. Esse livro aqui ele foi usado num grupo de estudos na igreja e ele fala sobre diversos assuntos em relação às dificuldades e lutas que mulheres passam. Então ele é um livro feito para grupos de estudo, ele é um livro feito para compartilhar de momentos bastante sinceros, honestos, de vulnerabilidade, de tentação, de lutas contra o pecado mesmo. E o fato de Lucinho estar lendo esse livro aqui não há problema algum. Eu, particularmente, por vezes, já li livros sobre feminilidade ou de feminilidade, até para entender porque a gente também está como pastor, né? Lucinho também é um pastor. Por vezes a gente está pastoreando mulheres também, a gente precisa entender um pouco das lutas que mulheres passam que muitas vezes é diferente das lutas que os homens passam. Então, fechou essa pilha aqui com 24 livros. Vamos dar uma olhada na outra pilha aqui para a gente comentar. Aqui a gente tem a Bíblia, a Bíblia que ele leu aqui, não dá para ver qual é a versão. E logo aqui a gente tem Não tenho fé suficiente para ser ateu da editora Vida, um livro grande. E assim, esse livro foi uma... Eu ouvi até alguém comentando no Twitter, poxa, ele leu um... Esse livro em uma semana? Eu levei meses para terminar esse livro. Gente, não dá para saber se ele leu exatamente um livro por semana. Ele leu o equivalente ao livro por semana, né? Um ano tem 54 semanas, ele leu aí um livro para cada semana. Mas, por exemplo, se ele leu esse livro aqui em duas semanas, por exemplo, e outros dois livros menores em uma semana só, eu não vejo problema algum, né? Então, é possível que ele tenha demorado um pouco mais nesse livro, ou não, não sei. Mas esse livro, ele de fato, ele traz muito conteúdo, muita informação. Para quem está fora do ambiente acadêmico, pode até ser um livro um tanto difícil, porque ele é um livro apologético, voltado para debates e muito ele lida com a relação de fé e ciência, sabe? Mas é um livro muito bom. Tem um livro logo aqui embaixo que eu não sei qual é. Então, 25, 26, Profeta Modernos, 27, 28, 29, não sei que livro é esse, 30! Fechando 30 aqui com C.S. Lewis, Como Ser Cristão. Esse livro faz parte de uma série de conteúdo básico, né? Do C.S. Lewis, então tem também o Como Orar, tem também sobre leitura, como ler, como cultivar uma vida de leitura, e essa série ela traz recortes de outros livros, não é uma série específica, Lewis não escreveu diretamente esses livros, mas basicamente são edições de trechos de outros livros do Lewis com essa temática, né? Muito bem, logo abaixo não dava ver aqui, mas é um livro de Lúcio Barreto Júnior, acho que é ele mesmo, né? Então ele lê o livro dele, ok. 30, 31, 32, a gente tem Pecados Intocáveis de Jerry Bridges, publicado pela Vida Nova, nesse livro Jerry Bridges vai falar sobre aqueles pecados que por vezes ficam disfarçados ou por vezes são mais tolerados, como pecado de ciúmes, de ira, de criticar o irmão, então é uma pegada bem interessante. 33, a mulher controlada pelo espírito, ok, então você percebe que Lúcio gosta de ler livros também voltados para mulheres, o que eu acho muito bom, é interessante. Tem aqui um livro do Rick Warren, né? Para que estou na terra, mesmo autua de Uma Vida com Propósito, aqui a gente tem O Propósito da Família, 36, aqui embaixo a gente tem Por que Crer na Bíblia, de John MacArthur, o livro 36 é novamente de John MacArthur, então o Lucinho parece que gosta de ler as exposições de MacArthur, né? E Por que Crer na Bíblia é um livro sobre a autoridade das escrituras, né? Sobre confiança nas escrituras, muito bom, um livro pequeno. Aqui a gente tem Antes de Dizer Sim de John Camp, não dá para ver aqui, parece que é da editora Mundo Cristão, né? Eu conheço ele da Mundo Cristão, mas às vezes o livro é publicado depois, né? Uma autoedição por outra editora, mas Antes de Dizer Sim é um livro para noivos praticamente, né? É um livro voltado para o ensino de casais aprenderem sobre diversos assuntos, então o próprio John Camp ele já lista ali assuntos importantes que o casal precisa ter antes de casar, né? Para se entender, se conhecer melhor. Parece que aqui abaixo tem um outro livro que eu não consigo ver. Então, esse seria o 38, né? Logo abaixo, 39, a gente tem Celebração da Disciplina do Richard Foster, Editora Vida, 39. E esse livro, ele é um clássico no que se refere às disciplinas espirituais, né? O Richard Foster, ele tem uma pegada um pouco mais espiritualizada mesmo, mas é um livro muito bom, é um livro de referência nesse assunto, né? É interessante e fechando aqui no 40, a gente tem O Evangelho Maltrapilho de Brainer Meining, que é um livro terrível. Eu já falei desse livro aqui no canal, ele é um livro que ele enfatiza a graça de Deus de uma maneira tão desbalanceada que ele acaba perdendo o equilíbrio da justiça, da reverência, da ira de Deus até mesmo, então é um livro bem complicado, tem minhas opiniões aqui no vídeo do canal. Logo mais, a gente tem aqui o livro O Grande Divócio de C.S. Lewis, 41. O Grande Divócio é uma história, né? De um ônibus que saiu do inferno até o céu, uma coisa meio assim, né? Meio esquisita. Dá pra perceber, né? Que a Luciana gosta muito de C.S. Lewis, né? Quantos livros de C.S. Lewis já leu esse ano? E de ficção ele leu as obras de Lewis, né? Então é bom ler livros de ficção também, isso é algo bem interessante, proveitoso. 42. A gente tem A Vida Crucificada de A.W. Tozer, editora Vida. Esse livro eu não conheço, mas Tozer é um ótimo escritor, muito bom. Aqui abaixo tem um livro que tá de cabeça pra baixo. Logo mais, a gente tem aqui O Fator Melchizedek. E esse livro é bem interessante porque ele vai mostrar como em diversas culturas existe ali um fator que aponta para o cristianismo, né? Ou como a semente do evangelho, ou como a semente da religião, né? Mas não naquele sentido teológico que está no coração de todo homem, mas no sentido cultural que é bem interessante, algo que está ali exposto, né? E levado, né? De geração em geração pelas culturas. Então, ele é um livro bem interessante, com uma proposta que vale a pena dar uma olhada principalmente para quem está lidando com missionários de diversos povos. O 45, a gente tem aqui Contra a Cultura do David Platt e ele é um livro para lidar com aspectos polêmicos em termos de cultura. Então, ele vai falar aqui sobre homossexualidade, sobre como o cristão lida com adultério, com esses problemas de nossa cultura, né? de uma perspectiva bastante séria, né? Firmeza. Então, por isso o nome Contra a Cultura. Logo abaixo, pequenininho aqui, dá para perceber que é o livro Ego Transformado do Tim Keller, que é um livro maravilhoso. E aqui, só para comentar em termos de equilíbrio, né? Esse é um livro que dá para ler em uma sentada, né? Para quem leu tanto, é possível que ele tenha lido esse livro aqui e não é nem em um dia, não. É em algumas horas, rapidamente. Ou talvez ele leu em uma semana um pouco mais pesada, né? Não sei. Mas ele é um livro bem fininho, mas muito bom. Um livro forte em termos de mostrar para nós como precisamos ter o nosso coração de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com os nossos próprios interesses pessoais e mesquinhos. É um livro que vem a, assim, bater de frente mesmo com o nosso ego, contra a nossa vontade. Vale muito a pena ler esse livro. 47, a gente tem aqui Devocional para Casais, eu não conheço. 48, a gente tem Feminilidade Radical de Caroline McCulley. E está de cabeça para baixo também, mas eu acho que aqui é a lombada, né? A editora fez de um jeito diferente, enfim. Mas esse livro fala basicamente sobre a história do feminismo e como a feminilidade bíblica não corresponde às defesas que o feminismo alega fazer para as mulheres. Então, é um livro com uma pegada histórica muito boa, mas também um tanto apologética, né? E de vida prática, vida cristã na prática. E aqui, O Fim da Ansiedade de Max Lucado. Eu li o livro do Max Lucado, eu achei ele muito gostoso de ler, ele tem uma escrita muito fácil, muito acessível, porém, de uma teologia, assim, um tanto estranha, de ênfase na graça e perder de vista os aspectos da lei, do comprometimento cristão, arrependimento. Não que isso esteja ausente em todas suas obras, mas foi a impressão que me causou e não é um autor que eu gosto. E esse aqui é o 49. Eu não sei se ficou algum livro aqui que eu não percebi, é possível, ou se ele leu algum e-book, né, e acabou não aparecendo aqui, o que também é possível. Mas tá aí, o Lucinho, todo feliz, pomposo, tá pago! Aê! Então, o que é interessante dessa lista é que, assim, tem muito livro aí, eu não conheço todos, mas os livros que eu conheço e que eu citei e comentei aqui são livros muito bons. Alguns eu tava só lendo o título, tá? Eu tô falando dos que eu comentei mesmo, são livros bons e alguns que não são, né, a favor da teologia do Lucinho, até comentaram assim, nossa, o Lucinho parece que leu e nem entendeu, né, aquilo que leu. Ora, não é que ele não entendeu, mas pode ser que ele não concorde com tudo que ele leu. É possível. Acho que é possível alguém ler livros de coisas que não concordam. No meio de tantos livros é bem possível que ele tenha encontrado várias coisas aí que ele não concordou. Não significa que ele não concorda com o livro na íntegra, mas pode ser que ele não concorde com algumas coisas. Então, às vezes, a gente tem em mente uma ideia de que se a pessoa abraça um livro ou um autor, né, acaba abraçando toda uma teologia, toda uma tradição denominacional e não é assim que funciona. Outra coisa é que pode ser que o Lucinho esteja também amadurecendo, mudando de ideia, aprendendo sobre novas perspectivas, mudando um pouco o seu conceito sobre alguns, algumas doutrinas, alguns ensinamentos, algumas posturas. Isso é perfeitamente possível. E a lista dele é muito boa. Se pegar só os livros, só os livros bons, né, que eu lhe comentei aqui que eu entendo que são bons livros, você já tem uma lista aí de pelo menos uns 20 bons livros. E às vezes a gente termina um ano e não leu 20 livros, né? Então, de fato, a lista do Lucinho acaba sendo mais positiva do que negativa, né? Mesmo que a gente tenha aí algum estranhamento por não ter a mesma teologia, a mesma visão teológica, de culto, de prática cristã e coisas assim. Eu senti falta na lista do Lucinho de alguns livros um pouco mais técnicos, né? Ferramentais de ministério. É possível que ele tenha contato com esses livros, já que ele é pastor, já que ele está sempre pregando, mas sejam livros de consulta que ele não leu na íntegra, né? É possível. Mas essa é uma crítica que eu faço a mim mesmo, né? Porque eu olho para essa lista e, por exemplo, listando aqui aqueles livros bons são livros que eu poderia ter lido em um ano e ficar só nisso. Sem livros mais densos, livros que são mais profundos, que trazem uma maior contribuição para a minha formação como cristão, como pastor. Livros simples, né? Básicos. Eu acho que é importante a gente ler obras um pouco mais maduras, mais sérias. Mas, enfim, esses são meus comentários sobre a lista de livros do Pastor Lucinho. Se você ficou interessado em algum dos livros que eu mencionei, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e, olha, se tiver todos os links aí é porque deu um trabalhão que eu tive que pesquisar um por um para colocar aí para vocês. E para mais comentários sobre lista de leituras, gêneros literários e tipos de livros, se inscreva no canal e acompanhe as novidades por aqui. Até uma próxima e tchau!